Música Salve, salve galera, aqui com o tio meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês o modo história de Cavaleiros dos Odigos, Batalha do Santuário Só lembrando aquele ultra super mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos E vamos para a próxima casa que eu não lembro qual que é, velho Eu não lembro qual que é a próxima casa, a gente passou, deixa eu ver, eu também, vamos ver aqui Eu tô meio confuso, que casa é essa? Vamos para a casa de Sagitário, ah, beleza, vamos para a casa de Sagitário Rapaziada, peça ajuda de vocês aí, pega o link dos vídeos aí, corre nas redes sociais de vocês, Facebook, Instagram, o grupo do Atisado Já com a tinta daquela ponte ajuda muito, você não sabe o quanto rapaziada Lúcio Lúcio Temos igual a todos, Hyoga também Lúcio 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 Mano, falei, seria legal com o Hyog, hein mano O Hyoga é muito legal a gente, mas eu não ia me mais Lúcio E eles estão indo para o caminho de Sego Lúcio 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 Mas eu tenho que serão os inimigos. Eu não estou com medo. Se eu não me abaste, meu Deus. Não me abaste, não me abaste. Eu não estou com a palavra. Eu não estou com o que é. Ok, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar para a casa de Sagitário. Legal mudou um pouco, né? Pelo menos mudou um pouco o cenário. Bem legal. Fui. Mas sim. Sagitário e Sagitário. Agora não estou com o que está. Essa pode ser mais forte Legal, legal, mas vamos lá Basta Vem! São tirando Silo Silo, 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 Silo! Não tem nada de fogo, não tem nada de vida. Não tem nada de vida. Boa! Ah, não é? Não tem nada de vida. Boa! Vamos lá! Boa, conseguimos Vamos prosseguir Ih, não dá, tem mais cara aqui pra gente derrotar, cadê? Vem aqui, seu verme Boa Caramba, cara chato, velho Agora sim, boa Beleza, vamos prosseguir aqui Que aconteceu? Nossa,μά痛 Maybe haja, ela não aceitava Agora skeptinha própria Mano se sabe Ai, Deus curte Vem aqui O que é que tem os jardins aqui? O que é ele? O que é ele? O que é ele? O que é ele? Não vai para o guimcento não me derrubar, né? Pegasus, Suenseiken! Boa! Jinba! Atenção! O que? Então esse começo de pegos é muito bom, velho? Ajuda muito! Ei! Você só quer me acertar né, velho? Pegasus, Suenseiken! É isso mesmo, você está me escutando. A gente não quer me acertar, não quer me acertar? Vocês estão pensando o que velho? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Beleza, carregamos um pouco do nosso cosmos aqui E vamos prosseguir, eu já estou vendo a casa de... Sagitário ali no peito Eita, temos cara Ah, tá. Você está me encontrando a 10K20 Ah, você está me encontrando um pouco de tempo Ah, não, 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 não Nós, 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 nós Eu não posso me ajudar para você Ah, velho, eu sabia que era da rua Vai, vai, sem ganhos de ser. Eu sei que não é possível, mas nós já estamos perdidos. E, por isso, o Cosmo é um pouco mais forte. Não, não, não. Boa! Ai, 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 tem muito cara. Tem muito cara, velho. Calma, tem muito cara. Pegasus, não. Pegasus, não. Pegasus, não, não. Pegasus, não. Boa. Queria ser mais rápido de me derrotar. Pegasus, não, eu vou. Boa. Pegasus, não, eu vou. Pegasus, não, eu vou. Eita, vamos enfrentar a Marin. Eita, vamos enfrentar a Marin. Não, mas essa é a... Black Marine. Beleza, hein? Vamos lá, vamos enfrentar a Marine. Duas Marine, né? Vocês são... Black Saint! É a Marine, né? Não sei se é a Marine da Criva, velho. Eu acho que é a Marine, né? Eu acho que é a Black Eagle, né? O que é o Black Saint? O que é o Black Saint? Eu estou sem Cosmo, velho. Vou aqui em direção a isso aqui. Eu sei que eu estou sem o Black Saint, né? O que é o Black Saint? Não, eu acho que eu vou ver nem, mas eu não sei. O que é o Black Saint? Ele vai ter uma boa vez que... Eu tenho um inimigo mais. Cara, não é bom falar de você? Nem. Eu vou pra cima dessa daqui Boa Tô sem Cosme, já tô sem Cosme Ai, sai de perto dela Mano, esse cara é tão chato em vez Boa Ai Ai, ai, ai Muito hora nessa calma Ai, 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 ai Toma, meu cometa Uma já foi Caramba, velho Eu vou pra cima Não tora nessa calma, deixa eu carregar aqui Ai, mas ela tá aqui Como que ela chegou tão rápido em mim, velho? Boa Boa Ah Derrotamos o Fênix Negro ali, vocês viram? Beleza? Derrotamos as duas Shiva, né? China, nato Shiva China E chegamos na Fina Finalmente chegamos na casa de Sagitário, velho Estadio Clear Estadio Clear Ok, vamos lá, vamos lá Vamos, subimos de level, boa Vamos colocar um pouquinho de TP aqui no ataque, né? Como sempre, né? Beleza? Vamos ver aqui o que que é isso aqui Tá Hum Tá, vamos aumentar um pouquinho isso aqui Ok Essas skills, o que que é? Acho que eu não tenho dinheiro pra comprar É, realmente eu não tenho dinheiro pra comprar Essas skills são muito caras Então vamos encerrando aqui Vamos guardar um pouco de dinheiro, né, velho? Vamos entrar aqui na casa de Sagitário e vamos ver o que nos espera, né? Na verdade, o que nos espera é aquela mensagem do Iorius lá Na parede, né? Isso se eles não cortarem, né, velho? É a armadura de Sagitário que tá indo? Acho que é A gente não vai ter batalha na casa de Sagitário Eu não lembro da gente batalhar na casa de Sagitário no anime, velho, na boa Eu não lembro de verdade, velho Acho que a gente não batalha A gente só encontra aquela mensagem do Iorius na parede Afirmando Cavaleiros que chegaram até aqui Protejam a Atena Mano, só falta 3 horas, 4 horas, velho Armadura de Sagitário? Da hora, né, velho? Que legal armadura de Sagitário, é muito bonita, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que foi? Ah, eu vou me levar ao nosso cosmos Quando eu me venci, eu vou me levar ao nosso cosmos Quando eu me venci, Eurias, eu vou me levar ao nosso cosmos Vamos me levar ao nosso cosmos Ela segue a gente, tá vendo? Se... Seiya! Seu bito! Aí ó Ela vai disparar na parede, se não me engano Ela disparou na gente Quase Eu achei que ir para o local certo Vai quebrar Aí ó Aos cavaleiros que chegaram até aqui Proteja com todo Seu cosmo a deusa Athena Irmãos Aí Shu Não, Shu não, Yoga Yoga chegou Yoga, você passou pela casa de escorpião Da hora Aiorus Aiorus Essa é a herança que Aiorus não deixou Da hora né mano Aiorus foi um dos cavaleiros mais leais A Athena mano Ele salvou ela quando ele era Menininha mano, do grande mestre Aiorus nos deixou essa mensagem Estou emocionado Aiorus Aiorus Protegeremos Com toda a nossa força ao deusa Athena Só faltou o Iki né Da hora né velho Mano dá uma nostalgia mano Pra quem é da época do anime como eu velho Que assistiu quando era pequeno mano Muito, muita nostalgia velho Muita nostalgia mano Então rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Chegando na casa de Sagitário Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto Falou é nóis Fui Fui